Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estou recebendo muitas mensagens perguntando se está tudo bem aqui comigo, com a gente, né, que eu sumi do Instagram, mas está tudo bem graças a Deus, né, eu sumi mesmo porque aqui em casa todo mundo gripou e o Bernardo também, então assim, exige mais da gente, né, eu estou até com a minha voz um pouquinho rouca, porque de domingo pra cá a gente começou a ficar mais gripado e aí ficamos mais quietinhos, né, tive que cuidar do Bernardo também, estava tossindo muito, acordando muito à noite porque incomoda, né, o nariz congestionar, dar aquela ardência e tal, hoje já estamos um pouco melhor, né, do que ontem, mas é por isso, gente, que eu sumi daqui, a gente não consegue dar conta de tudo, né, então tem hora que a gente tem que parar e cuidar, né, um pouquinho da gente, da família da gente, né, que é a prioridade, então hoje eu vou gravar vídeo pra vocês e se eu conseguir eu posto ainda hoje em tempo real pra vocês, tá, vou prometer não, porque assim, né, o dia pertence a Deus, né, então às vezes acontecem previstos e tal, mas vou fazer o possível, tá, porque hoje eu tô me sentindo melhor, né, incomoda mais é pra dormir à noite, porque já tem os incômodos, né, da gravidez e tudo, e a gente é um pouco assim gripado, então imagina, e o Bernardo também tem acordado bastante à noite por causa disso, mas, né, graças a Deus estamos melhorando, né, é, o Bernício não nasceu, viu, gente, pode ficar tranquilo que quando ele nasceu eu venho avisar vocês, viu, mas ele não nasceu ainda não, foi só por isso mesmo que eu dei aquela sumidinha daqui.